Fala galera, estamos aqui no Archotec, depois de muito tempo, finalmente temos uma atualização ao qual a gente pode utilizar aqui os répteis aquáticos. Eu estou jogando de oftalmossauros, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Tô procurando alguns peixinhos aqui pra gente poder saciar a nossa fome, se bem que agora eu não tô com fome, mas logo logo a gente vai ficar. Por enquanto também eu não encontrei nada, tá meio desértico por aqui. Que piadinha meio ridícula. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos caçando, acho que pra cá pode ter, deixa eu ver. Vamos dar uma aceleradinha. Seria bom até eu emergir aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa em volta. Mas se eu não me engano é tudo água aqui. Até, vamos emergir. Pera aí, é aqui ó. E foi, conseguimos chegar. Vamos dar uma olhada em volta. Ih rapá, tô afundando aqui. Vamos dar uma olhada em volta, tá. Tem uma ilha ali, tem outra ilha pra lá. Será que se a gente ir perto daquelas ilhas ali, tem algum, sei lá, algum dinossauro pra gente pegar? Não sei. Tô meio sozinho aqui. Alône. Mas enfim, vamos continuar aqui a nossa caçada. Vamos ver se a gente consegue capturar alguma coisa. Vamos torcer pra achar, né, no caso. Dois mil anos depois. Olha só. Tem um peixinho aqui, opa. Vem, pode vir. Não vai fugir não, amigão. Volta aqui. Vou ter que pegar. Ah, volta aqui. Ai, socorro. Sai, ai. Caraca, ele é bem rapidinho, velho. Mas eu vou pegar, eu acho. Ah, vem aqui, quero comer. Aí, morri. Errou. Não, errei. Cara, ele é muito rápido. Por um peixinho pequeno até que tu é veloz, hein, rapá. Caraca, ele tá muito rápido. Eu acho que eu não vou conseguir pegá-lo. Não consegue, né? Não, ele é muito rápido. Aí, ó. Peguei. Acho que eu mordi. Ele tentou me morder? Que isso, cara? Não tentou me morder, eu acho. Tá nervoso o bichinho. Não, ele parou ali. Ele parou. Parou, parou, parou. Vou pegar. Aí, mordi. Ai, mordi. Mordi. Ah, vem aqui. Acho que ele cansou, velho. Ele cansou, velho? Ah, ele cansou. Ah, perfeito. Já era. Toma, mordi. Ah, vou ter que comer aqui. Ah, vem aqui. Que deselegante. Totalmente. Ele tá tentando fugir. Ó, na sombra dá pra ver melhor como é que a gente tá de distância. Caraca, ele me deu um olé agora. Sinistro. Volta aqui, velho. Ah, vou desistir. Não tem como. Ah, não. Aê, consegui. Aê, finalmente. Tá, enfim. Eu vou tentar comer aqui. Tô tentando, mas não tá indo. Ih, rapaz, consegui, eu acho. Eita, nossa. Por isso que eu nem tava com tanta fome, né? Mas tudo bem. A gente conseguiu aqui. Tá, vamos continuar andando agora. Nadando, na verdade, né? Não é andando. É nadando. Continuar nadando, procurando outros répteis aquáticos ou até peixe pra gente poder caçar ou se enturmar. Agora a gente vai ser amigo. Vamos chegar na brotherage. Eu acho que eu estou enxergando alguma coisa ali na frente. A gente vai pro cima. Aaaaaah! Mosasauro! Corre, corre. Do nada, velho. Tava mó embaçado. O Mosasauro tá atrás de mim? Ah, ele tá atrás de mim, velho. Corre, corre, corre. Nada, 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 na verdade. Nada. Ele tá atrás ainda. Nossa, ele tá muito perto, velho. Sai, bicho. Sai da cola. Amizade aqui, amiguinho. Brother. Brother. Caraca, ele tá muito perto. Vamos nadar pra mais longe. Tá, pelo menos eu sou mais rápido que ele. Vamos emergir aqui e ele não vai me enxergar. Eu acho. Ou será que vai? Não, não faz sentido nenhum. Ele vai me enxergar sim. Você é maluco, é? Ele tá vindo? Ah, eu que não enxergo ele. Ah, não. Ele tá lá longe, ó. Aê, consegui despistar. Hehehe. Aí, ó. Vamos nadar aqui agora por fora mesmo. Não tem problema. Aí, conseguimos despistar o Mosasauro. Muito bom. Nem sei mais onde ele tá. Acho que ele tá pra lá, sim. Mas eu vou pro outro lado. Valeu, falou. Hehehe. Quase que ele me pegou, velho. Ele tá muito próximo. Muito próximo. Ah, mas a gente, infelizmente, conseguiu fugir dele. Com as nossas habilidades. Isso é realmente impressionante. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Uma carcaça de Saurópode. Eita, nossa. O tamanho, velho, do bicho. Coitado. A enchente chegou, né? Ele não tinha comida e acabou falecendo. Olha, aqui também tem um bichinho, ó. O que é isso? Deixa eu ver. Não dá pra ver direito o que é, mas parece um carnívoro, eu acho. Tenho certeza. Ih, rapá. A carcaça aqui do Saurópode sumiu. Foi devorada aqui, pelo tempo. Sumiu? Vamos ver em volta se tem alguma coisa. Aquele mozassauro. Meu Deus. Corre, 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 corre. Nada, 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 nada. O mozassauro tá ali atrás. Sai daqui, mozassauro. Caraca, será que foi o mozassauro que pegou aquele dinossauro que tava na beiradinha? Ele tá aí bem atrás de mim, velho. Sai da cola, bicho. Sai daqui. O cara tá me perseguindo. Aí, velho. Ele tá muito atrás de mim. Ah, tô cansado. Ai, não, não. Aí, passei por ele. Dribilei. Quase que ele me pegou. Nada. Nada. Aí, tô conseguindo, eu acho. Vamos esconder. Ah! Não! Ai, não me acertou. Sai, sai, sai. Ah, eu tô muito ferido, velho. Eu não consigo nadar direito. Se afasta, se afasta. Vamos esconder aqui, ó. Bora. Vamos esconder aqui, ó. Aí. Beleza, vamos ficar por aqui. Bora, bora, bora. Tomara que eu tenha conseguido, porque eu tô cansadaço. Não consigo nadar mais. Toma aqui, bem baixinho, bem baixinho. Eu acho que eu consegui driblar. Aí, beleza. Acho que eu consegui. Muito bom. Vou ficar por aqui, ó. Que susto, hein? Que susto. Acho que eu consegui despistar o Mosasauro, não tenho certeza. Será que foi o Mosasauro que devorou a carcaça do Sauropode? Eu acho que pode ter sido. Ué, cadê? E o cara ainda tava com fome, né, pra tentar me pegar. Tá, foi mais ou menos por aqui, ó. É, aparentemente... Bom, ele não tá aqui. Eu acho que a gente conseguiu despistá-lo. Hei, beleza. Hei, e agora eu já tô completamente descansado também. Vou me emergir aqui pra cima. Eu sei que é perigoso... Na verdade é perigoso a gente fazer isso. Foi assim que o Mosasauro achou a gente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir mais pra cá, ó. Vamos lá. Só deixa eu dar uma olhadinha. Eu quero ver se tem alguma coisa em volta. Vou ter que fazer isso. Não adianta. Eu vou aqui, ó. Vou emergir. Olhar pra ver se tem algo. Não. Barra limpa. Beleza. Vamos pra baixo agora de novo. Já, pá, não consigo. Aí, consegui. Tranquilo. Será que a gente consegue comer aquela carcaça? Deixa eu ver. O Mosasauro tá aqui? Não, não tá. Beleza. Será que a gente consegue comer aquela carcaça daquele carnívoro que tava bem na beiradinha? Eu acho que a gente pode tentar. Pô, mas eu não tô com fome também. Tô de boa. Aqui a água também não desceu. Até porque a gente tá na água, né? Então, tipo, não faz sentido a gente ficar com sede. E... Ah, não. O Mosasauro comeu, velho. Ué? Pera aí. Era aqui? Era aqui? Deixa eu ir mais pra cima. Ah, não. Era ali, ó. Beleza. Vamos lá. Eu tava longe. Mó viagem, né? Eu achando que era ali, mas era pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tá aqui em cima uma carcaça do que que é. Parece de um... Oh! Olha só. Nossa! Que susto do nada aqui, velho. Oh! É o outro pequeno. E aí? Beleza. Tranquilo. Ficar girando aqui porque não tem como se comunicar com ele, né? Ele tá girando também. Vamos girar. Olha só. A gente encontrou outro da nossa espécie. Muito bom. Ele tava procurando comida também. Deve ter encontrado esse espinossauro aqui em cima. Tá tentando comer também. É um espino mesmo. Olha só. Mas eu tô tentando pegar ali o espino. Não dá, meu amigo. Já tentei aqui, ó. Tentei. Não tá dando, né? Tá difícil. Caraca. Quase dá, ó. Mas não dá. Infelizmente. E agora... Cadê o cara, velho? Sumiu. Agora só falta aparecer o Moza, né? Devorando ele. Não! Deus! Cadê o cara mesmo? Ué? O cara desapareceu? Sumiu, velho. O que é que o maluco foi? Acho que foi por aqui, ó. Ah, não, velho. Eu perdi o cara. Ele sumiu. Ah, não. Ele tá ali, ó. E aí? Não faz isso, velho. Achei que tinha sido devorado por um Moza-Sauro. Ah, vem comigo. Vamos ver se ele vai seguir. Tá seguindo? Tá, tá seguindo. Beleza. Aí, ó. Vem comigo, amigão. Vamos procurar outros locais aqui pra gente. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. A gente ficou nadando aqui por um tempão. E até agora nada. Tá meio vazio aqui mesmo. Opa, ele deu uma aceleradinha aqui. Mas eu acho que, de fato, infelizmente, né? A gente tá sozinho aqui no oceano. Nesse imenso oceano. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Cara, deu uma drift aqui, ó. E aí Tchau.